Vamos de asas, né? Pra ver se vai dar certo Embleminha De lojinha E só vamos O trio dos caras lá é bom O trio dos caras lá é bom Vamos ver se o nosso time desenrola, né? Vamos ver se o nosso time desenrola A gente vai colocar a música aqui de mining Pronto Vou jogar com esse daqui, cara Depois a gente testa Depois a gente testa outros, rapaziada Vou pegar o badanga aqui, né? O badanga exatamente Foi de batismo Ah, a esmeralda tá com um barulho estranho no ataque básico Estranha, né? Só que com o emblema mágico, clã Ela causa muito dano, velho Muito, muito dano Ah, marginal Marginal Beleza, rapaziada É isso, então Já descobri o que ele é, né? Ele é marginal Vamos fazer o livro de primeira Vou pegar o barco aqui Tirar o farm do jungle dos caras, né? Olha lá Roubou outro Roubou outro Falando O inimigo desapareceu Só limpar Ver a baixo garantido do time Nice Próxima temporada Vou pegar vários bonecos Pra dar uma subida de rank com eles Pegar tudo top Eu faço criação de conteúdo Pra farmar, né? Esmeralda amiga É, o bicho vai pegar, rapaziada Já pegou não, né? Seu marginal Ele vai ficar só aqui segurando Né, rapaziada Tá, a faixa tá aqui É, vamos ver o que vai acontecer por aqui Deixa eu ver o que vai acontecer por aqui A faixa vem aqui Dá pra os caras fazer o Lord A faixa deve estar por aqui, né? E fomos rápido, hein? A faixa vai vir aqui ainda, cara Tá, beleza Ele vai farmar lá Os caras têm garantia a tartaruga É, a faixa ficou ali na moita E entregou a tartaruga pra gente O cara tá jogando como? Ficou no ataque Beleza, rapaziada Aqui eu vou fazer, sabe o que? Fazer logo um domínio Corta-cura Fazer um corta-cura Pra Rubi já Fazer logo um corta-cura Meu parceiro Tá bom Pegou o douradão Junta aí o Ronaldo Virou, virou Foi um clube God Que isso, mano? Logo apareceu ali Logo tomei um socão Meu parceiro Logo tive que voltar Senão ia dar bom, não É, ó A Nathalie também, pô A Nathalie também, God Não, não Dá um aí, ó Pegou aí o Ticket, ó Não dá pra pular Naquele cara ali não, rapaziada O bichão tá como? Faminto Faminto, meu parceiro Ela vai brigar agora aqui Porque aqui é a Tartaruga Agora Pra formar aí, bora Tartaruga O time tá rotacionando Um benzaço, né O cara até desistiu já Nossa, fi Olha só Deu uma O Jorred até desistiu ali Ah, não Já era Tem como correr aqui Mas não Cabuce Cabuce Aí depois eu acho Que vou fazer uma Asas, cara Uma Asas Pra fazer o teste Aqui Que ele corta a cor de boa Pra Ruby, né O Jorred veio aqui Tomar um ultimate Na cabeça Acho que eu vou fazer Asas já, clã Testar Asas Aqui já Só sair Mas acho que dá Pra buscar os caras Limpar aqui Fazer a torre Limpar a torre, né Falar que nem minha mina, né Vão quebrar a torre Nossa, ele cortou minha ult Os caras Querendo matar o lance Os caras Aqui Quer matar esse lancelote Deixou Pra salvar o amigo Ué Não entendi Olha os caras Tudo loucão Os caras Tudo loucão Pra tentar salvar O lance O lance Tipo É o astro Do time dos caras Entendeu É por isso Que os caras Sacrificou a sua vida Mas a vida dele Foi em vão, né Porque o astro Morreu também Não valeu muito a pena, né Não valeu muito a pena Só puxar, né Puxar aqui Causar um dano legal Maroto Beijo e duas noites Pra formar isso aqui Talvez, né Aí tá de sacanagem, irmão Nossa senhora Parece que o cara Calculou o roubo Ladrãozinho O cara É de carteirinha Ladrão de carteirinha Meu parceiro Profissão Ladrão Aí fechei asas Rapaziada Eu vou fazer um oráculo Pra ver se meu escudo Cresce mais Na verdade ele vai crescer mais Se tem uma faixa lá contra, né Depois eu faço mais ataque Eu já fechei, né Já fechei ali a asas Tá tranquila Padrão Nossa Vou quebrar a torre não? Eu vou quebrar a torre Você destruiu uma torre Põe esse look aí Nossa, ele rouxou Nossa, aí é, né Aí a gente tá um pouco forte Família Aí a gente tá um pouquinho forte Tipo assim, só um pouco, né Muito não, mais ou menos Assim Mais ou menos Não é, não é possível Não é possível O moleque tá assistindo a live, mano Não é possível Não, 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 não Agora é negócio Nossa, agora é pessoal Eu não tava levando pro pessoal, né Não leva pro pessoal normalmente, né Só quando o cara é marginal desse nível, né Um nível, tipo, internacional, né É, eu vou ter que chamar a FBI Polícia comum não vai dar conta, meu parceiro Pior que FBI, lá na Tem que fazer uma ligação aí Ué É marginal, rapaziada De carteirinha, pô Tá bom Agora vamos fazer um cristal, né Causar dano, né Tem que causar dano nos caras Senão não funciona Vamos lá Vamos lá, clã Vivo Que isso, cara Eu tô fazendo o maior barulhão Nessa skin aqui, mano É estranho, mano Tá fazendo o maior barulhão estranho, rapaziada Não tá fazendo o maior barulhão Ou eu tô ficando doido Mano, eu vou tentar, eu vou tentar pegar esse Red Vamos ver se ele vai conseguir vir aqui E dar um soquinho agora Vamos ver se é qualidade nível extremo Esse robô dele Aí, ó Aí, ó Aí, ó Pensei que ele ia vir de novo Não acredito que ele fez isso comigo, cara Tá bom Tá bom, aí Consegui pegar uma, né Vou pegar um Red ali Assim, até que fim Até que enfim, rapaziada Mandar um Puxa não aqui, ó Puxa não Se não os cara farma, né Pra que eu vou puxar Se não os cara farma, rapaziada Meu Deus do céu Vou longe, não vai dar pra chegar lá não Então eu vou responder aqui embaixo Acabou E GG, então É, essa aqui foi difícil Porque tinha um ladrão lá Um ladrão bom Obrigado, mas o meu time jogou nice também, né Meu time também jogou nice A Esmeralda é muito forte, cara Esmeralda, eu coloco aqui ainda pra você Ela vai voltar pro metaban, tá Ela vai voltar pro metaban Ouve, né Ouve o que eu tô falando Tá, porque depois ela vai virar metaban Depois ela vai fazendo bem o que o Zic falou Confia Falando, rapaziada Tá forte I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I...